Sim. O Trisito, mas me fala um negócio pra eu entender aqui esse paradoxo. Não, eu tenho operações estruturadas que fazem renda de dólar. Inclusive o cara sabendo, entendendo como funciona o Bitcoin. Inclusive através de smart contracts. Ele consegue fazer trava de 10, 15, 20% ao ano em dólar tranquilamente. Que é que nenhum banco vai lidar, né? Sem você botar seu nome em lugar nenhum. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver como é que funciona isso, lá minhahonra.net chama renda turbinada. O Trisito, mas me fala um negócio aqui, só pra entender aqui um paradoxo. Aí você vai me explicar. Você trabalha pro Estado, sim ou não? Você ainda trabalha com o perito. Vocês também, vocês não pagam impostos aqui? Não, tudo bem, mas o que eu tô te perguntando é a questão dessa questão moralmente, certo? Quem dá dinheiro pro governo, enfim, essa é a sua opinião, essa é a sua visão. Mas e você que trabalha pro Estado, como é que você vê isso? Eu não vejo problema moral nenhum nisso. Eu tiro riqueza e poder do Estado. Eu respeito as leis de Deus. Mas você recebe do Estado, sim ou não? Se eu recebesse uma ordem de fazer um aborto no meu trabalho, de castrar uma criança e dizer me mate, mas eu não vou fazer isso. Mas você recebe de quem o dinheiro que você trabalha com o perito? A impressora, a maioria do dinheiro... O Estado imprime infinito. Não adianta colocar o Renato no maior contra a parede. Não, o Estado imprime aquela merda infinito. Não, eu tô perguntando pra ele falar a opinião dele. Quem mantém o valor do real é quem recebe o real ou quem fica poupando em tesouro direto e pagando impostos ao governo? Ô Renato... E voltando na história dos jogos lá, se a empresa que é dona desse tigrinho chegasse pro Renato e falasse, Renatão, vou te pagar aqui uma grana pra você fazer propaganda pra mim, você faria propaganda pro tigrinho? O jogo do tigrinho, não? Dizendo as odds eu faria. Dizendo publicamente as odds, eu não faria fraude. Mas eu faria propaganda do tigrinho dizendo as odds. Olha, o tigrinho tá lhe oferecendo essa oportunidade, a chance de você tomar no cu é X e o algoritmo dele é Y. Faria. Agora só vai ali quem quer, são pessoas viciadas. Eu acho que é incorreto, eu acho que não acho moralmente você ficar fazendo propaganda é uma coisa que você sabe que vai foder a vida do cara. Eu não sei se eu faria isso, não. Se fosse pra botar comida na minha mesa, eu faria dizendo a verdade. Hoje, agora, eu não preciso de dinheiro pra anunciar apostas. Eu não anunciaria apostas hoje, porque eu não preciso. Agora, se eu precisasse, eu faria. Mas a única condição de eu fazer isso seria dizendo a verdade. Isso aqui pode te viciar, isso aqui pode te tomar muito dinheiro. A chance de ganho é mínima. Exatamente. Aí o cara ia acabar não contratando, né, Renatão? Isso cai também pra aposta esportiva ou outras? Então, na sua opinião... Você faria propaganda de... Você faria anúncio de sex shop aqui? Putz, cara, eu acho que não tem muito a ver, né? Não, mas você faria... Tipo assim, eu acho que tudo ali é destruição. Tudo que tá no sex shop destrói você moralmente e fisicamente. Por quê, Renato? Porque as pessoas querem consumir aquela merda ali, não é isso ou não? Mas por que você acha que destrói? Desensibiliza. Mas pode explicar, é que eu não entendi mesmo. Eu não anunciaria aqui, porque eu acho que não tem muito a ver, assim, com o nosso podcast. Pois é, mas... E tem a ver com o que eu... A minha mensagem é exatamente renunciar ao presente pra ter mais no futuro. Eu vou fazer propaganda de aposta? Não, nós aqui também não fazemos. É o inverso do que eu mando o cara fazer. A gente já recebeu muita proposta de propaganda de aposta. E a gente não faz porque vai contra o que a gente ensina aqui, né? Que é em você investir e não ficar apostando o seu dinheiro. Mas... Se a minha mensagem principal é não confie em ninguém, faça autocustódia. Basta você pegar a grana que você daria INSS e botar em Bitcoin 3, 4, 5 anos e esperar mais 5 ou 6, que você vai ter muito mais do que o INSS pode lhe oferecer. Se a minha mensagem é essa, como é que eu vou mandar o cara apostar, bicho? Hein? Porra! Então... É o oposto da minha mensagem pública. Então você nem faria, você não aceitaria, então, né? Não, hipoteticamente, tipo, se eu não tivesse nenhum dinheiro, eu poderia fazer propaganda de uma porra dessa, mas eu faria dizendo a verdade. Mas se é contra proibir, por exemplo, a gente viu agora essa semana... Eu faço propaganda de cassino. Eu faço propaganda de cassino. Inclusive, quem quiser aí abrir conta na Bybit, eles... Pode entrar no meu R, arroba R38TO, que você vai ganhar 20% de cashback, ele dá 40 dólares. É um cassino. Restaurante e hotel de cassino é caro ou barato? É caro? Não, geralmente é baratíssimo pra você apostar e se fuder, não é isso? Ah, sim. É restaurante do cassino, é barato, não é isso? Pra você entrar lá e gastar... Ah, sim, que desse já gasta no cassino, né? A Bybit é tipo um cassino. A Binance é tipo um cassino. Você saca e deposita baratíssimo na Binance. A Binance baixa é 0, 0, não sei o que lá. A Bybit é 0, 0, 1, a FII. Na BIPA é 2. Por que é tão barato assim? Porque vai ficar aparecendo. Copytrade, copytrade, compra essa shitcoin, não é isso? Renda o seu dinheiro aqui, não é isso? Sim. Alavanque 100 vezes. Alavancar 100 vezes vai dar certo? Alavancar 100 vezes, o Bitcoin cai 0, 0% e você perde tudo, não é isso? Alavancar 50 vezes... São operações arriscadas, né? Lógico, lógico. Você tem que saber o que tá fazendo. Eu espero que tenha menos de 18 anos pra ter tempo de recuperar na vida, de aprender com a dor anal e ainda ter tempo de vida, né? Ô Renatão, mas a... Me fala uma coisa aqui, só pra eu entender também outro detalhe. O que você acha? Eu faço propaganda do cassino, mas eu digo lá, ó véi, entre no cassino, como no restante, se pique. Não use slot machine. Agora se o cara entrar no cassino e não aguentar, é problema dele, não é isso ou não? Não, mas eu entendo isso, mas eu também fico aqui pensativa ao 381, porque foi o que você falou, é um vício, né? E assim, a pessoa vai lá jogar, mas às vezes falta um pouco de conhecimento, né? Infelizmente a pessoa acaba caindo aí num papo de influenciador, aliás, a gente fala muito isso aqui. Pra vocês tomarem muito cuidado. Tem viciado e apostas que tem opção, que fica comprando e vendendo a ação, achando... E o pior é que tem um viés, um viés violento. Quando o cara toma na bunda, ele sai espalhando com todo mundo na bunda? Não. Quando ele ganha, ele arrota os quatro ventos. Quando ele se foda, ele fica caladinho, não é isso? Aí todo mundo acha que todo mundo só se dá bem, não é isso? Claro. É, mas é não, esse negócio de joguinho aí tá triste. É o influenciador, ele vem no celular aqui, ó, e aí ele filma e fala, ó, tô ganhando, tô jogando, tô... Nossa, já ganhei 20 reais. Rapaz, já teve os caras do Bitcoin ao vivo perdendo milhões de reais, sendo hackeado. É, eu vi isso aí. O Bitcoin não tem pagos, né? O pessoal opera em sala lá, né, Três Oitão? Teve até um cara aí que se suicidou, parece, perdeu uma grana da galera. Agora, me fala uma coisa, Três Oitão, abre o jogo aqui com a gente. Se você quiser. Quanto você tem de valor, por exemplo, em Bitcoin? Quanto você tem na carteira de grana? Grana mesmo. Fala, vamos transformar isso pra dólares. Não faço a mínima ideia. Porque rolou um bota que você tem, falaram aí que você tem 200 milhões de dólares, é verdade isso aí ou não? 200 milhões? É. Rapaz, eu não tô acompanhando a cotação do Bitcoin não, mas a cotação do Bitcoin tem que estar violenta pra bater no... É, porque eu falei, meu, se o Três Oitão tem isso aí, se o Três Oitão tem isso, pô, ele já sai do país como o Brasil. Já até brilhou o olho, ó. A minha declaração... Vai criar aumento aqui de... A minha declaração, a minha declaração... Se vende declaração de imposto de renda aqui na 25 de março, não vende o CDzinho com a declaração de imposto de renda de todo mundo. Ah, lá vende tudo. Até o Três Oitão Neto. Não, pô, tem agora, como é o nome desses sites aí, o cara paga 10 reais, meu cadastro online, isso aí também vocês vendiam, é campeão, viu? Quando o cara bate o carro e se pica, você botar a placa do carro, vinha o endereço, o telefone do cara, a zorra toda. Isso também é mestre, não? Não tem os sites aí que vendem dados da galera? Você, com 50 reais, você compra aí minha declaração. Tá de graça na internet minha declaração de 2018. Mas, ô Três Oitão, como é que você não sabe quando você tem? Eu declarei em 2018, o que tá público na internet, é que eu declarei em 2018, eu posso ter perdido, eu posso ter ganhado mais, eu posso ter comprado mais. Mas subiu bastante de 2018 pra cá, né? Talvez eu tenha perdido uma porra toda, não é isso? É, depende de quanto você pagou, mas se a gente pegar o... Eu posso ter cometido um grande erro na autocustódia, esquecido a minha passphrase, não é isso? Acontece muito, o cara vai perder tudo, né? E olhando aqui a votação do... Inclusive, processo de separação, de processo de liquidação, processo trabalhista, às vezes o cara esquece a senha dele e nunca mais acessa o dinheiro, né? Ó, que... Ô, Renatão, e hoje aí o Bitcoin... Às vezes a minha esposa até volta pro cara, né? O Bitcoin tá variando ali 55 mil dólares, 60 mil dólares, tá barato na sua opinião? É. Quem renuncia liberdade por segurança, termina sem os dois, não é isso? Os pais fundadores sabiam isso há 200 anos atrás. Eu não compro Bitcoin por causa do valor nominal dele, é por causa das suas propriedades. Eu não vou financiar brega pedófilo, eu não vou financiar aborto, eu não vou financiar acracitação de criança, eu não vou financiar nem viagem, nem reforma de Janja, véi. Não vou financiar salário de Dilma, não vou financiar salário de Bolsonaro, de nenhuma dessa galera, véi. Prefiro morrer. E dólares? A oposição real, a oposição real é o desinvestimento. O Public Choice já demonstrou há mais de 40 anos, antes da gente nascer, que em um lugar onde o voto na urna não existe, quando o seu voto na urna não resolve nada, só existem dois votos, votar com armas, que você depende de um monte de gente, de organização vai derramar sangue, que eu não tô disposto, você vai pegar em arma e sair dando tiro em polícia? Ou votar com os pés, desinvestir. Eu vou desinvestir, eu vou tirar meu dinheiro do país, eu vou tirar meu país do meu dinheiro. Você não precisa tirar o dinheiro do país pra tirar o país do seu dinheiro. Basta você comprar Bitcoin, você vai estar completamente dissociado. Quando você assistir o Globo Repórter, o Jornal Nacional, que merda, que merda, em vez de se aborrecer, você vai dar risada, ah, 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 se fudeu, não tô dando um centavo, pessoal desgraça, tô apostando contra isso. Então quando você começar a ver as notícias, ah, que baixaria aqui em São Paulo, não tem nenhum candidato que preste, não sei o que lá, você não vai se preocupar mais com isso. Comprar Bitcoin é equivalente a comprar pipoca, não é isso? Ô Renatão...